Esdras capítulo 1 registra a proclamação universal de Ciro, de que Deus queria que ele construísse uma casa em Judá, reunisse aqueles que retornariam à terra e devolvesse muitos artigos originalmente retirados do templo pelos babilônios. Deus despertou o espírito de Ciro de tal forma que motivou e facilitou a reconstrução da cidade e da casa de Deus em Jerusalém. Isso é realmente algo impressionante, pois Ciro não teria nenhum interesse em fazer isso, a não ser realmente pela atuação de Deus em sua vida. Sabe que aqui há um importante ensino para nós. Deus pode agir no coração de qualquer pessoa para cumprir seus propósitos divinos? Talvez você esteja esperando a ação de alguém a fim de abrir portas para algo muito importante que você espera realizar. Pois saiba que Deus pode agir na mente e coração daquela pessoa que vai ajudar você. Assim, confie em Deus. Deus pode abrir portas, inclusive aquelas que nós menos imaginamos. Bênçãos do Pai Celestial para você no dia de hoje.